Olá, soldados! Eu sou o Capitão Harry e você está no canal Terror e Games. Se tem uma coisa que podemos afirmar é que setembro de 2023 é um mês importante para o mundo dos games, com lançamentos de jogos que ficarão marcados na história. Nós decidimos te deixar ciente dos 10 principais lançamentos do mês. Então pega a pipoca, muda a resolução para 4K, que está começando mais um Top 10. Tudo do jeitinho Terror e Games. Abrindo nossa lista temos o extremamente aguardado Starfield, simplesmente o jogo mais ambicioso da Bethesda, onde exploraremos uma galáxia com mais de mil planetas, naves com diversas opções de layouts, criaturas alienígenas incríveis e missões que prometem muitas e muitas horas de diversão. Tchau! 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 E agora vamos falar da história de Pinóquio, mas uma versão muito mais obscura dele. Lies of Pi se passa em um mundo tomado por criaturas mecânicas e nos colocará no controle de Pinóquio. Aqui é preciso mentir para se tornar um humano de verdade. Teremos diversas opções de armas que serão necessárias nas difíceis batalhas no estilo do Sols Like. Tchau! 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 Tchau, tchau. Coco 1 traz uma aventura única, cheia de quebra-cabeças, onde cada mundo existe dentro de um orbe que você pode carregar nas costas. O jogo possui uma mecânica de saltos entre mundos quase que instantânea, onde é preciso combinar, manipular e reorganizar esses mundos para solucionar os enigmas complexos do game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You're a pawn, a slave to forces you cannot comprehend. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. De volta a como vê, embarcaremos em uma missão perigosa de espionagem e intrigas para salvar o presidente do novo Estados Unidos. Teremos uma nova árvore de habilidades, novas armas e novos veículos. Vale ressaltar que o PS4 e o Xbox One não receberão Phantom Liberty. Chegou a hora de resolver. Vai pedir para um medicânico turbinar teu Cromo antes da luta? Não é má ideia. Beleza. Tô pronta. Hora de dar um fim nessa história. Hora de dar um fim nessa história. Servi-se matar um bônus pra você. Algo que te levará para casa em segurança. Alguém mandou um caçador. Boa sorte. Caralho, tá vindo. Atira até ela cair. Trilha rede na área. Preciso de apoio aqui, rápido. Unidades próximas, estamos com problemas em Watson. Entendido, central. A caminha. Polícia de Night City? Dá de sacanagem. Suas ações são ilegais. Cara, é o seguinte. Sem arma não tem graça. Max Tuck? Hora de dar o Delta. Caralho, foi por pouco. Descubra o universo renascido de Mortal Kombat, criado pelo deus do fogo Liu Ken. Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da icônica franquia, considerada por muitos o melhor jogo de luta que existe. Entre as principais novidades está o retorno das lutas em duplas, novos fatalities e novos modos de jogo. Além de um modo história que promete nos deixar imersos em cada detalhe da história. Caralho, foi por pouco. FIM! PUNTA! PUNTA! FIM! FIM! PUNTA! FIM! PUNTA! FIM! 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 Agora me responda, qual desses games você vai jogar em setembro desse ano? Bom, se gostou do vídeo, eu te peço uma força muito importante, que é o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Inscreva-se e ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E muito obrigado por assistir. Mas não precisa ir embora, clique em uma dessas opções para continuar assistindo. Te vejo lá no outro vídeo. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!